Seguindo o nosso giro, agora a gente vai para Brasília, a capital federal, porque o Senado elegeu hoje os presidentes e membros de 13 das 14 comissões fixas da Casa. E dessa forma, os trabalhos podem voltar, como por exemplo, as análises de propostas que precisam passar por discussões nos grupos específicos. Inclusive, três senadores de Santa Catarina estão participando de algumas dessas comissões e a Danila Bernardes, então, vai contar para a gente quais são elas. Boa noite. Pois é, Kelly, comissões formadas e já tem, inclusive, reclamações de senadores aqui na Casa, viu? Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Vou contar tudinho a partir de agora, porque a expectativa é realmente que os trabalhos recomecem aqui no Senado com a formação dessas comissões, porque muitas propostas precisam passar por esse aval técnico dos grupos específicos para poder seguir para a votação no plenário. Então, como a Kelly disse, são 14 comissões temáticas fixas aqui no Senado. Os senadores de Santa Catarina ficaram como membros e como suplentes de algumas delas. A gente preparou aí para vocês uma arte para contar como ficou essa distribuição. A senadora Ivete da Silveira, do MTB, ela ficou como titular da Comissão de Assuntos Sociais e como suplente na Agricultura e Educação. O senador Jorge Seixas do PL ficou como titular na Agricultura, no Desenvolvimento Regional e na Segurança Pública e como suplente na Constituição e Justiça, na Infraestrutura, no Meio Ambiente, na Ciência e Tecnologia. O senador Esperidião Amin, do PP, ficou como titular da Constituição e Justiça, que é uma comissão bastante disputada por abranger vários assuntos, também nas relações exteriores e segurança pública. E como suplente em assuntos econômicos, educação, infraestrutura, agricultura, transparência e fiscalização, que é uma só, transparência e fiscalização, viu? Então, os nossos senadores ficaram distribuídos como membros e como suplentes nessas comissões, mas chamou a atenção um detalhe, viu? Porque hoje uma das grandes demandas do Estado de Santa Catarina é o quê? É a infraestrutura, é a questão das nossas rodovias que precisam de investimento, né? Para poder melhorar essa malha viária aí do Estado. E nenhum dos senadores da bancada ocupou espaço na comissão de infraestrutura como titular, apenas como suplente, como a gente viu aí o senador Seiko e também o senador Amin ficaram aí como suplentes nessa comissão de infraestrutura. Também não tivemos nenhum representante da bancada em presidência, né? Porque a grande disputa aí é para ser presidente de uma dessas comissões. E justamente a escolha dos presidentes acabou gerando polêmica e protestos de senadores da oposição, que consideraram a distribuição dessas comissões injusta por aqui. Mas a ordem da escolha para a presidência, ela segue uma tradição aqui na casa, que é a de proporcionalidade das bancadas, também dos blocos e partidos. Então quem tem a maior bancada, maior bloco partidário, acaba ficando aí com o maior número de comissões e com as comissões mais disputadas. Diante dessa revolta, os senadores da oposição se reuniram hoje pela manhã com o presidente aqui do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira é da Câmara, me desculpa, o senador Rodrigo Pacheco, e pediram para ele mais espaço. Eles querem o quê? Querem que sejam criadas novas comissões por meio do desmembramento de comissões que já existem. Por exemplo, uma comissão que tenha aí dois, três assuntos, que sejam separados, que esses assuntos possam ficar separados, gerando aí novos espaços para eles ocuparem. Então eu quero. Muitíssimo obrigada por enquanto, Danila.